Olá queridos, tudo bem com vocês? Ah gente, não teve jeito. Eu vim mostrar para vocês hoje uma chuva terrível. Chuva de vento molhou todas as minhas plantas e eu imaginei que as flores não iriam se abrir. Mas para minha surpresa, olha só gente, quanta flor! E tem mais, tá? Ele está com um monte de botão, vai sair mais flores. E como eu não poderia deixar, eu queria mostrar para vocês, registrar esse momento para que vocês possam apreciar. Lindo! Gente, muito lindo! Eu estou feliz que hoje eu acordei com esse presente. Olha que lindeza, mamãe! Meu menino está muito bonito, gente! E era isso que eu queria mostrar para vocês. É um vídeo bem rápido, tá? Ele está com vários pontinhos de mais flores que virão, mas era só mesmo para que vocês pudessem compartilhar junto comigo dessa beleza. Se você tem o seu cacto aí que ainda não floriu, não desiste que um dia ele vai florescer. Aqui no Espírito Santo está chovendo bastante. Eu imaginei que ele não iria abrir as flores devido às fortes chuvas, chuva de vento, mas ele não quis nem saber. Está todo florido. É um vídeo rapidinho. Ontem eu coloquei um vídeo falando da floração, mas só tinha uma aberta. essa aberta. Essa aberta já está até meia murchinha, ó. Mas é isso aí. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, gente! Tchau para vocês!